Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui gravando um vídeo que eu nunca gravei antes O nome desse jogo já tá em vídeo no ar Mas antes de começar Já vai deixando aí seu like Para o canal, atingindo os sininhos Para as notificações e agora Bora lá Então gente Agora vamos vir aqui em batalha Agora vamos começar Já vai começar Já vai começar Essa coisa que eu vou escolher Eu vou escolher o Alodauro Que hoje eu não me movo Olha só Pena Alodauro Já vou dar um salto Põe Que vocês perceberam que O Dino é leuza Mas quando eu vou dar o salto O Dino é mais rápido Agora vai super salto A torre A Vou aqui A torre A Deixa eu ver se não tem ninguém por perto Porque a gente tem que ficar Porque a gente tem que ficar lenta Vai que aparece um cara A gente também tem que olhar para cima Porque pode ter dinossauros voadores Eita Nunca nem vi Deixa eu ver aqui na mira Uhul Míssil para todo lado Ah Que linguando Eu aproveito e me deu Míssil Agora vou vir Virar um cheiro a torre E vai ver o que é bom para torre Sabe o que é remédio Mas eu vou dar um remédio meio que Mais Que Arte mais Xixi Ai Eu estou livre Pera aqui Não é brega É brega Eita Agora vou ver Que eu conquisto o 4 Ele é bom porque ele é voador E ele pode fazer ataque surpresa Como eu fiz ali Coloquei aqui a mira Cadê Ali Ali Fichar alvo E agora Fica Meu gente É bem legal Pronto Fichar alvo Ah Está lá escondido Mas aproveito Está lá Ela acha que eu não estou vendo Eita Ah é um caderninho Eita Partida acabou Está aqui carregando Tchau 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 Tchau